Os pescadores britânicos do Canal da Mancha acreditam que o Brexit pode ser uma oportunidade para reanimar o ambiente de negócios. New Whitney comanda o navio de casco de madeira About Time, um dos 20 barcos de pesca atracados no porto de New Haven, perto de Brighton, no sul da Inglaterra. Ele, assim como muitos outros pescadores da região, acreditam que a saída do Reino Unido do bloco europeu pode atrair novos negócios e ajudar a reconstruir a indústria marítima britânica de modo geral. A pesca se tornou um dos grandes obstáculos nas negociações do Brexit. A União Europeia se esforça para manter os acordos atuais que preveem o acesso às zonas econômicas exclusivas de outros Estados-membros, enquanto o Reino Unido se esforça para manter o controle total sobre a sua área, que se estende por 200 milhas náuticas no Atlântico Norte. Enquanto os pescadores locais têm esperanças de ampliar a zona e frequência de atuação, Whitney e seus tripulantes aproveitam o clima favorável neste período do ano, com jornadas que duram até 14 horas. O período de transição do Brexit se encerrará em 31 de dezembro deste ano, quase quatro anos após sua aprovação em consulta popular apertada, que teve 52% de votos a seu favor.